E aí pessoal, isso aqui é um carretel de 2.500 pés com miolo padrão AIG E aqui tem um Tascan 32 deitadinho em cima de uma mesa E um carretel tradicional, eu vou bobinar, eu estou usando um toca-disco DD200Q E eu vou bobinar esse carretel para dentro do outro usando o Tascan deitado Já travei aqui o tensor do lado direito Eu vou dar o play e vou controlando a velocidade lá no toca-disco Só fazendo isso até esgotar o carretel O único trabalho que vocês tem que ter é deixar o gravador e o toca-disco no mesmo nível Beleza? Detalhe aqui que eu usei um adaptador de 45 para centralizar ele no prato Mas ele não fica preso, então você tem que ter muito cuidado aqui para ele não escapulir Veja que está quase no final Fase terminando pessoal Game over Pressionou o stop E aí estamos com o nosso carretel Completamente bobinado E o adaptador AIG aqui Livre, leve e solto Um abraço, tchau tchau